Edi Macedo, R.E. Soares, Valdemiro Santiago, entre outros, essas pessoas fazem parte do movimento neopentecostal. Será que o movimento neopentecostal é saudável para a igreja? É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo, tá? Eu vou reagir a um debate da Ruth Benigno e do Bispo Betão com o tema Movimento neopentecostal, saudável ou prejudicial à igreja? Então, sem enrolação, vamos reagir a esse debate. Vamos lá? Movimento neopentecostal é saudável ou prejudicial à igreja? Ajuda ou atrapalha? Por quê? Então, pastor, minha mãe me ensinou a nunca fazer uma crítica a alguém sem antes não trazer a essência do que ela tem de bom. Então, eu pontuo de bom nesse movimento duas coisas, o assistencialismo e a receptividade. Fim. Então, por isso, eu hoje estou aqui para dizer que o movimento neopentecostal tem sido muito prejudicial à igreja genuína, a igreja que verdadeiramente está caminhando para o céu. E o pior de tudo é que a maioria do povo que está nesse meio, inserido nesse meio neopentecostal, quando eles vão postar algumas coisas que eles fazem, eles dizem que sou pentecostal até o tutano. Então, assim, por isso, e com várias referências também que a gente trouxe hoje, são fruto também de um estudo que eu fiz acerca desse movimento, até porque eu já estive presente nele durante um tempo, não congregando, mas levando uma palavra, ministrando, enfim. Por isso, pelo que eu vi, pelo que eu consegui levantar, hoje eu digo que ele é prejudicial à igreja. Maravilha. Bispo Betão, qual a sua opinião sobre o tema? Valeu, Thaís. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Filadiceia. Qual que é prejudicial, qual que é saudável? Em todas elas existiam situações saudáveis e situações prejudiciais. Então, colocar um rótulo, questão de Filadélfia, que diz que um pouco menos, mesmo assim, havia uma situação negativa. Então, estabelecer um rótulo, uma igreja em relação à outra, um movimento em relação ao outro, isso realmente deixa para o UFC. Eu acho que nós estamos aqui para olhar as perspectivas. Eu andei 22 anos dentro de um movimento neopentecostal. Não estou mais nesse movimento, mas entendo aquilo que é positivo, aquilo que agrega, entendo aquilo que não agrega. Isso em qualquer lugar. Então, você vai dizer, o neopentecostal versus o quê? Se é versus saudável, então nós vamos enxergar o que é saudável. Em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, que parece que é o cúmulo. Cheguei lá, é melhor, amor fraternal, os irmãos, a porta aberta, a chave de Davi, e no final terminou com uma odisseia, vomitar cheio da minha boca. Então, nós não estamos criando um movimento ascendente de perfeição, mas a realidade do corpo de Cristo que denuncia, que agrega, que estabelece e que declara aquilo que é positivo e negativo. Então, nós estamos aqui para defender a novidade do que cada movimento vem trazer à saúde do corpo de Cristo. Missionária, o que você acha que é prejudicial, então, pontualmente? Então, a parte saudável eu ainda não encontrei, mas o que eu encontro nesse meio, pessoas desigrejadas, desviadas e novos crentes que quando vêm para essas igrejas, por causa do movimento ali que acontece, quando eles são convertidos verdadeiramente, eles vão buscar uma igreja saudável para congregar. O que eu pontuo aqui hoje? Falsas profecias, escândalos demais, não tem foco na pregação bíblica, na exposição bíblica, não tem. A ética deles é escandalosa, o foco é totalmente voltado para a maldição hereditária, a teologia da prosperidade é pregada e defendida nessas igrejas como se alguém que fosse pobre não tivesse a benção de Deus, Deus não estivesse com ele. Ela já resumiu o que é o neopentecostalismo, já resumiu só com essas palavras aí. A hermenêutica é totalmente alegórica, o vocabulário que esse povo usa é um vocabulário chulo, a negação do que é mal, como se fosse seixo no iê, é só o que a gente vê, e tantas outras coisas, por exemplo, quem sai dessas igrejas taxadas de rebelde, a Andressa Uraque, eu vi a sinceridade naquela mulher quando ela congregava ali na Iurde, enfim, eu não estou aqui para entrar em detalhes sobre ninguém em específico, mas eu vi a sinceridade nela até o ponto em que ela foi ferida, porque ela não tinha mais o que dar, tudo que ela podia dar, tudo que ela podia doar e agregar, ela fez, e acabou saindo dali, taxado o quê? Como rebelde, até hoje a gente vê tantas coisas. Por fim, tem os atos proféticos que são super bizarros que acontecem nesse meio. E eu queria deixar um pedido aqui, gente, se vocês participam desse meio, se vocês gostam de vestir aquelas roupas assim de religiões afro, se vocês gostam de fazer aqueles movimentos, pelo amor de Deus, não fique por aí dizendo que é pentecostal, não, se declare logo, né, porque isso aí fica feio para nós que somos pentecostais. Por quê? Porque o pentecostal, de verdade, ele tem, ele gosta de ensino, ele gosta de teologia, e eu queria pedir para o pastor me pontuar, me mostrar um único teólogo que tem no meio neopentecostal, que seja um cara que escreve livros, que faz, enfim. Eu mesmo, eu mesmo. Ah, meu pai, lá vem. Vamos lá. Nós temos um grande problema no meio neopentecostal. Eles colocam ali artefatos judaicos no momento do culto. Se uma igreja diz que é pentecostal e coloca artefatos judaicos no momento do culto, não é pentecostal. É neopentecostal. Tem que admitir. Colocar arca da aliança, trazer água ungida de Israel, isso daí é coisa do neopentecostalismo. Então, se você diz que é pentecostal e pratica essas coisas na sua igreja, então você não é um pentecostal. É raiz, tá? Você é um neopentecostal. Eu sou uma pessoa que eu dei 22 anos nesse meio, escrevi vários e vários livros, várias situações. Tivemos Escola de Profetas no ar, um dos programas mais assistidos na televisão pela Rede Góspel. Conhece Escola de Profetas? Você conheceu esse programa? Não. Ela não conheceu. Ainda não. Fala um pouco. Interessante que ele fala que é conhecido, né? Que escreveu vários livros e... E nenhum dos dois sabe o que ele escreveu, né? Mas, enfim... O programa Escola de Profetas, o que ele ajudou... Quantas milhares de pessoas... Eu mesmo fiz mais de 300 edições desse programa, desde 2003, 2002, desde 2002 até 2019. Então, eu vejo assim que o Neo... Vamos falar do Neo de onde eu vim. Ele trouxe, realmente, a quebra da tradição. De uma tradição onde o Senhor mesmo, Jesus, fala assim, olha, vocês não têm o poder por causa da tradição. Então, quantas pessoas estavam cultuando tradições? Quando veio o Neo Pentecostal, né? Sem o rótulo. Ele não falou assim, está nascendo hoje o Neo Pentecostal. Nós temos que entender o que Deus quer trazer como novo e parar de rotular as situações. Ele veio trazer novidade, veio trazer uma música libertária, ele veio trazer inclusão de muitas pessoas, ele veio trazer acesso a muitas pessoas a Jesus. Então, nós não podemos colocar aqui nenhum rótulo, esse é o maior, esse é o pior. Porque, obviamente, que a palavra sempre vai ser aquilo que vai designar o que nós temos que fazer. Agora, não sei com quantas pedras a nossa missionária veio, eu não vim com pedra nenhuma. Eu vim com a bandeira da realidade. Vai dizer, olha só o que o novo está para trazer em relação ao que é o antigo. E olha só que depois de uma geração, esse novo vai se tornando antigo. E quantas práticas negativas querem se agregar a ele, e elas têm que ser realmente o quê? Repelidas. Como o próprio Deus vai repelir ao final, em Laodiceia, aqueles que são mornos, que não são quentes, não são frios. Ou a missionária vai dizer, em outros meios, todo mundo é quente, ninguém é frio, ou todo mundo é definido, não tem morno. Tem morno no meio que você defende? Então, eles vão ser vomitados. No meio que nós estamos, também tem mornos. E de igual maneira. Mas nós não estamos aqui para rotular. Apenas para dizer, qual é a contribuição saudável? Há uma contribuição saudável no próprio Ministério Feminino, que teve realmente voz, independente do rótulo. Lá é pastora, não é pastora? Então, eu sou missionária. Então, eu não sou pastora, porque eu sou missionária, porque eu quero agradecer, eu quero dizer que esse, aquele... Então, aí também começa uma série... É, mas aí sai do assunto, né? É, mas aí sai do assunto. Então, o que é importante? Vamos valorizar aquilo que o novo traz. Ok. E vamos colocar nesse novo a perspectiva daquilo que ele não deve se desviar. Nem tudo, nem tudo que é novo é bom. Tá bom? Nem tudo que é novo é bom. Olha só o que está acontecendo aí nessas igrejas neopentecostais. A Universal é Fogueira Santa, é Vale do Sal, é Sessão do Descarrego. Deixa eu falar uma coisa para você. Você acha essas coisas boas? Eu não acho. Para mim, isso daí é bruxaria misturado com misticismo. Olha a igreja do Valdemiro Santiago, a igreja do R.R. Soares, do Estevão Hernandes. Gente, os caras, eles vendem ali carnês todo mês para as pessoas pagarem ali para manter a TV aberta ali, no canal ali, pagar um valor absurdo, para pagar os relógios deles, né? Rolex e tudo mais. Isso daí é um movimento neopentecostal, que só prega a teologia da prosperidade. E se você é uma pessoa que não tem dinheiro, você é uma pessoa pobre, você é um desgraçado. Você tem demônio. É por isso que eles chamam as pessoas, né? Olha só, venham, venham para o culto aqui na sexta-feira forte, sexta-feira da libertação, e a sua vida financeira vai ser liberta, né? Vai ser totalmente solta. Venha, venha, você será muito bem-aventurado. Mentira! Mentira! Eles estão vendendo um produto deles. Eles não estão usando o evangelho como uma forma de pregar as boas novas e falar sobre o pecado, sobre santidade. Não! Eles querem apenas falar sobre prosperidade, sobre riquezas materiais e não espirituais. Assim como Paulo recomendou à igreja de Colossenses, né? Olha, vocês devem buscar as coisas do alto. A teologia da prosperidade muda isso. A teologia da prosperidade, que é do movimento neopentecostal, ensina que você deve procurar as coisas aqui da terra. Daqui. Daqui. Carro, uma boa casa e tudo mais. Gente, eu não estou aqui pregando, como eu disse anteriormente em alguns vídeos, a teologia da pobreza. Não! Se você trabalha, se você é um bom empresário, se você ganha bem e tudo mais, compre o melhor carro possível. compre, não tem problema, compre uma casa boa para você viver com seus filhos. Agora, usar o evangelho como uma ponte de riquezas, aí não. Aí não dá, tá? Isso daí é algo novo, que começou no meio neopentecostal. Não, eu não trouxe pedras, eu trouxe fatos e contrafatos no argumento, né? Essa questão da inclusão que você está falando aí, por exemplo, que tipo de inclusão seria essa? Vem todo mundo, vem como está e permanece como quer? Porque eu não vejo transformação de vidas nesse meio. Vamos lá, então, para pontuar. Primeiro, as igrejas pentecostais, elas surgiram no Brasil em 1910 com a Igreja Cristã do Brasil, depois em 1911 a Assembleia de Deus. Aí foi indo, né? A Igreja Assembleia de Deus, ela sempre teve foco na questão dos usos de costumes e tantas outras coisas, mas aí veio depois igrejas como a Igreja Quadrangular, que era uma igreja que já focava tanto na questão de curas, de milagres. Depois veio a Igreja do Deus e Amor, que já focava na questão da expulsão de demônios. Aí vem, né, Robert Marcalis. Eu estou passando por cima, ser que históricos de internet depois vão lá colocar tudo em detalhes, mas assim, nós não temos tempo muito para aprofundar essa questão. Só que assim, aí vem o cara. E o que ele veio fazer no Brasil? Ele veio atender uma agenda a convite da Assembleia de Deus. Quando ele viu o Alvoroço, quando ele viu o tamanho, a proporção da coisa que ele fez, voltou onde ele morava, pegou a família, depois de um ano estava aqui para abrir um ministério. Que ministério é esse? Que não fosse tão frio quanto a Presbiteriana e não fosse tão cheio de usos e de regras como a Assembleia de Deus. Poxa, Rutinha, chamou a Igreja Presbiteriana de fria? É, gente, realmente, a gente tem esse apelido aí, a gente tem, na verdade, essa fama de ser uma igreja gelada, né? Ô, mãe, não, mas vamos lá, vamos lá. O que ele fez? Se infiltrou no meio da Presbiteriana e no meio da Assembleia de Deus para pegar os pobres da Assembleia de Deus que tinham um grande número e para pegar o povo que tinha condição financeira lá da Igreja Presbiteriana e trazer para abrir uma nova igreja, para trazer uma nova essência. O que ele fez? Fruto de divisão. Eu não vejo Deus operando na divisão. E de lá para cá, o que a gente vê é só ladeira abaixo. Um divide, brigou com o outro aqui, vai ali e abre outro ministério. Nesse ministério já tem uma novidade, nesse aqui já tem uma novidade. Tudo foco é o dinheiro. Ela tem razão nisso, tá bom? Lembre-se, lembre-se de como o movimento neopentecostal cresceu no Brasil. Ó, o Valdemiro Santiago, por exemplo, R.E. Soares e Edmacedo, eles faziam parte de uma mesma igreja. Depois houve ali um conflito, né? Uma divisão e cada um abriu a sua igreja. Edmacedo é o cabeça ali, é o chefão do meio neopentecostal aqui no Brasil. Então, no meio neopentecostal tem muita divisão. É assim, olha, eu não concordei com a ideia do apóstolo. Aí o que eles fazem, né? Eles vão lá e abrem uma outra igreja, mais ou menos parecida com aquela que eles estavam, né? Tudo foco é, tipo assim, a pessoa pode vir do jeito que está e ficar do jeito que quer. E por isso, a gente vê hoje as igrejas inclusivas, que a pessoa pode vir e permanecer daquela forma, porque o Senhor é amor, aí já cai para a hipergraça, que, né, pode tudo, todas as coisas é possível, a lícita pode continuar fazendo que Deus é amor e vai te abençoar. Não é assim. O evangelho de verdade, ele transforma vida, caráter, ele transforma essência e a pessoa, quando vem para Cristo de verdade, ele vem e é transformado. Vamos lá, primeiro, vamos tentar pontuar aqui. Ela veio com pedra. Ela veio com pedra. Ela veio com pedra. Não. Colocou uma história completamente anacrônica. O tema não é sobre o caráter ou a conversão das pessoas. A questão é o movimento ele é saudável ou prejudicial? Então, o que é o movimento? É verdade. O Robert McAllister é o que trouxe, conhecido como pai do neopentecostalismo, ou terceira onda, né, do pentecostalismo no Brasil. E eu estou falando da década de 50 e tal. Nós estamos numa rádio aqui porque ele foi percursor dos meios de comunicação. É, década de 60, por exemplo, é isso aí. Os meios de comunicação começaram com ele. O que o movimento neopentecostal hoje, as igrejas que fazem parte desse movimento neopentecostal, elas são prejudiciais? Só atrapalham? Ou ajudam, né? Então, vamos lá, Betão. Elas ajudam porque o novo de Deus, o chamado de Deus, não foi um chamado para destruir, nem vou julgar agora o Macaristre que veio pegar aqui e fazer divisão. Não. Ele veio trazer a igreja nova vida. Ele veio ocupar os meios de comunicação. Então, você querer julgar a motivação de uma pessoa que tem o fruto colocado, que tem portas abertas, que está ajudando o Evangelho. Então, eu acho que talvez a juventude da nossa debatedora, né? Que está buscando uma história. Você conheceu o Robert Macaristre? Não. Eu o conheci. Então, eu acho que citar esses nomes e colocar dessa maneira não é conveniente, nem no debate. Nós estamos aqui debatendo a ideia, não... Ah, pronto. Agora não pode citar bois. Não pode citar o nome dos bois. Tem que citar sim, gente. Olha, eu tenho um ranço com isso. Vocês não sabem. Quando eu estou falando sobre um certo ministério, uma certa heresia, eu tenho que citar quem foi esse herege. Por exemplo, a gente vai citar Hário, o Hário de Alexandria, que foi um grande herege. Eu tenho que falar sobre quem foi Hário. Quem foi Hário. Por que se levantou um concílio contra as ideias dele? Eu tenho que citar. Eu tenho que dar nome aos bois. E normalmente, um falso profeta, ele não gosta de dar nome aos bois. Não gosta de dar nome aos bois. Ele suaviza, ele fala, olha, aquela certa pessoa, né, aquele sujeito, mas não dá nome aos bois. Essa é uma característica de um falso profeta. Quando ele não gosta de citar nomes. as pessoas. Não, mas eu não estou revidando pessoas, eu estou aqui apontando o que elas fizeram. E vamos então começar, então. Por que ele é prejudicial? Primeiro, eu pontuo as falsas profecias que existem nesse meio. Quantos falsos profetas têm se levantado? Quer dizer que no outro meio, na Assembleia de Deus, não há falsos profetas. Mas com a força... não há falsos profetas. O marco do neopentecostalismo é um dos grandes... Nós temos que esvaziar esses rótulos e estabelecer o que nós temos aqui. Vamos falar do que é saudável e do que não é saudável? Então você fala... E não colocar essas situações, ficar só criando espuma. Você vai criar muito espuma e não vai lavar nada, né? Esse sabão da crítica, ele cria espuma, mas não lava. Mas eu estou aqui para isso, para entender de você e o povo também quer entender. Porque ontem, quando eu compartilhei que iria estar aqui, o povo quer entender, o povo quer saber por que nesse meio tem tanto falso profeta e por que nesse meio tem tanta gente que o foco deles é só a questão financeira. Eu acho que nesse meio não tem mais falso profeta ou menos falso profeta do que em outros meios. Oi, como tem? Pelo amor de Deus. Cadê a profeta que vai para Israel e pede para o povo fazer o pix para ela? É uma questão de estatística. Se você fizer a questão de som matemático formado pela USP, então você tem que saber... Ai, ai, ai. Ele é formado pela USP. Deixa eu sair do debate, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Pera aí, pera aí. Ai, agora ele vai começar a usar os rótulos dele falando que ele é formado nisso, ele é formado naquilo, foi para Stanford, foi sei lá para onde. Gente, bora debater. Quando começa assim, olha, eu sou formado nisso, eu sou formado naquilo, você não tem que falar nada porque eu sou o mestre. Cuidado, gente. Cuidado. Os neopentecostais, normalmente, eles agem assim. Normalmente, eles usam essa ideia, né? Olha, eu sou formado nisso, eu sou formado naquilo, então, quem é você? Tipo, é igual aqueles jogadores de futebol que dizem, né? Olha, você jogou aonde mesmo? O que você está falando? É tipo isso, sabe? Então, não dá. Não dá para ficar usando nossos rótulos para simplesmente utilizar como, sei lá, uma forma de justificar a nossa resposta em um debate. Não. Bora para os fatos históricos. Bora falar sobre a Bíblia. É isso que nós temos que falar. Mas vamos lá. Eu vou continuar, tá bom? O que que é eventos favoráveis e eventos possíveis? Como existem um número maior de denominações neopentecostais, então, por essa condição de maioridade do espaço amostral, você pode pegar nesse espaço e dizer, tem mais eventos desse tipo. Agora, se eu pegar como um todo, isso não vai acontecer. Então, não é a característica do ser neopentecostal e dizer, eu estou levantando uma bandeira de que o falso profeta está aqui. Pode ser muitas vezes que esses grupos não se relacionem com transparência com outros, o que poderiam desenvolver e o que seria saudável desenvolver. Não. Assim como as situações que acontecem, do chamado de uma pessoa dizer, ó, eu tenho esse chamado, eu vou adiante com ele e eu vou realmente levar o meu chamado e a minha contribuição para o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo não é o tradição versus a novidade. Jesus disse que a tradição iria inviabilizar o poder dele. Ele disse, pela sua tradição, inviabilizam o poder. Então, vamos declarar as pessoas que vêm com o chamado autêntico e genuíno e vão fazer esse autêntico e genuíno ser contributivo para o todo que é o corpo de Cristo. Porque o todo de Cristo é a unidade, não é a divisão. Missionário, vai. Então, você está conversando, você não está finalizando nada, mas vamos lá. Aí, em Deuteronômio, capítulo 3, vamos falar sobre a questão um pouquinho dos falsos profetas. A partir do versículo 1, ali vai dizer que a profecia tem que ser ortodoxa de acordo com a Bíblia. Deus não veio para fazer ninguém prós. Jesus não morreu por mim, por você, por todo mundo, para que a gente fosse rico. Jesus morreu por nós só para termos salvação, nome escrito no livro da vida, direito de morar no céu. Então, assim, esse povo não prega arrependimento. E os falsos profetas fazem o quê? Eu já estive, por exemplo, fazendo participação em igrejas, cantando, ministrando. Quando eu termino de ministrar, só porque eu não chamei o povo para frente, fiz toda uma movimentação, o que acontece? Não, agora vamos aqui, e ele é declarado neo, ele vem e chama todo mundo para o povo, que agora o santo chegou. E ele desce de cima do público desdenhando. Ah, Deus, eu nem queria que o senhor falasse. Isso é um deboche, isso é uma palhaçada e eu oro para que Deus tire esse povo de cima do altar. Não tem, se você olhar, bispo, não tem o que agregar. Esse movimento, eu estou falando, não estou falando dos pentecostais ou daqueles que estão ali ainda em cima do muro sem saber se definir. Eu estou falando dos que são declarados neopentecostais. É um povo que só quer trazer para eles e quer pregar um falso evangelho que não converte ninguém, não muda a vida de ninguém e o povo fica na mesmice. E a maioria, quando se decepciona, faz o quê? Mete o pé e diz assim, a toda igreja é igual, fica rotulando. Eu quero pedir para você que está em casa, vá visitar uma igreja saudável em nome de Jesus. Porque se não, se for ficar nesse negócio, nesse lenga-lenga, a gente precisa trazer fatos. Eu trouxe um deles que é as falsas profecias que acontecem nesse meio. Jesus, qual o interesse que Deus tem em revelar a placa do carro de alguém, o CPF de alguém, o nome completo, o nome de não sei quem? Porque eu sei, na cidade que eu moro, que tem um pastor neo, que ele tem um aplicativo baixado no celular, para quê? Para pegar a placa do carro do povo que vai na igreja, para sair profetizando. Cadê o fulano de tal? Está aqui hoje. Mas, espera bem, espírito de engano, isso que você está falando... Espera aí, eu vou deixar ele falar, tá bom? O que ela disse é verdadeiro. Eu já recebi uma mensagem no direct, no Instagram, de um rapaz que disse o seguinte, olha Caio, eu participei de um culto e eu fiquei sabendo que o apóstolo que estava pregando ali na igreja neopentecostal, ele tinha contato com alguém da polícia, da polícia, não sei se era do município ou do estado, não sei. E esse rapaz que trabalhava ali na polícia e tudo mais, ele tinha ali as informações, né, públicas das pessoas. E essa pessoa aí passava as informações das pessoas que estavam na igreja. Então, a pessoa é casada, a pessoa é solteira, todas essas informações o governo tem, o governo tem. Então, a polícia tem acesso a essas informações. Eu recebi essa mensagem faz mais de dois anos, né? Então, isso acontece, tá? Tem gente que age de má fé, age de má fé demais. Essas revelações do meio neopentecostal aí, nenhuma, na minha opinião, nenhuma é verdadeira. Na verdade, o movimento neopentecostal é uma desgraça para a igreja brasileira. É uma desgraça. Você já viu algum pastor ou apóstolo neopentecostal pregando sobre santidade, justiça, graça e justificação, eu nunca vi. Quando eu ligo para assistir ali a TV Record, para assistir os programas do Edir Macedo, os cultos que passam ali na TV, eu não vejo eles pregando sobre isso. O que eles falam ali, né, é sobre vida destruída porque simplesmente perdeu ali um dinheiro ou os negócios não deram certo e tudo mais, né, e também tem a questão daquele programa, né, fala que eu te escuto, que tem assuntos ali que são assuntos muito seculares, né, e as pessoas ligam, olha, eu tinha 10 reais, mas quando eu liguei na Universal, eu comecei a ter dinheiro e hoje eu sou o empresário mais próspero da minha cidade. Gente, isso daí é o neopentecostalismo que pregam um Jesus Cristo, né, que dá carro, que dá casa, que te dá Rolex, e por aí vai. Esse é o Jesus que eles creem, tá bom? Falando que o que está na Bíblia, contrário à prática do Senhor, não é exclusivo da igreja A, B ou C. Eu vim dizer aqui que a contribuição, seja do Neo, seja do outro, do que vier, a contribuição positiva e verdadeira tem que ser utilizada para o corpo de Cristo, porque um corpo dividido nunca vai ser saudável para ninguém. Jesus vai chegar ao final e vai dizer, não vos conheço, porque o que eu acredito na unidade do corpo de Cristo, na unidade da igreja, na base da unidade, da mesa do Senhor, na ceia do Senhor, na glorificação do corpo de Cristo. Agora, vou pegar várias práticas e vou dizer, isso tudo aqui é ruim porque está nesse meio? Não. Isso não é verdade. Você vai pegar as práticas que existem e denunciá-las uma por uma. Então vamos lá. Pedro não denunciou justamente a retenção de Ananise de Safira? Em plenos atos 5 e Novo Testamento, ele denunciou e disse, olha, você reteve e acabou morrendo. Nunca mais isso aconteceu. Por quê? A autoridade de Pedro está sem ser replicada? Eu não vou julgar isso. Agora, o que o Senhor colocou na palavra, nós vamos seguir. O que não está na palavra e alguém está seguindo, não cabe você dizer, você não é saudável e você está nisso. Cabe você encontrar o caminho e produzir o fruto verdadeiro. Porque em todo grupo e agrupamento que você se dirigir, você vai ter o bom, vai ter o ruim. A Bíblia fala que o homem bom, ele pega do seu tesouro coisas boas e massa e ele vai separando e discernindo. Então, não adianta você dizer assim, sai disso e vai para aquilo. Porque Babilônia são todos que estão em divisão. Uma coisa eu digo. Agora, aqueles que estão querendo buscar aquilo que é unidade, aquilo que é santidade, esses vão buscar em qualquer lugar que esteja. então não vale a pena essa metralhadora contra um grupo. Não é esse grupo, não é essa situação. É levantar as pessoas. Nós estamos aqui para denunciar situações negativas e saber o que é saudável. Sim. Vamos trazer aquilo que é saudável. Traga para mim. E até agora, ele não trouxe nada de saudável, né? Ele não citou nada daquilo que é saudável no meio neopentecostal. Até agora, não ouvi nada. Uma coisa saudável nesse meio que até agora você não me disse. A minha própria conversão é saudável. A restauração de milhares de pessoas é saudável. Agora é o testemunho pessoal. Não, gente. Temos que falar de uma forma mais abrangente, né? O que é saudável quando a gente vê? A gente está vendo. Isso é saudável. Agora, você diz o seguinte, olha, é saudável porque eu... Opa, peraí. Então parece que o seu testemunho já finaliza o debate? O seu testemunho é suficiente para isso? Eu acho que não. Vamos ver o que ele vai falar. Vamos lá. Saindo das drogas é saudável. Ocupação da mídia é saudável. Pessoas que estão no ministério é saudável. A expansão é saudável. A palavra de Deus é saudável. A pregação do evangelho é saudável. Não, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando do que acontece lá porque lá não tem pregação genética. A pregação do evangelho é saudável? Você ouviu o que ele disse? Ele disse que a pregação do evangelho no meio neopentecostal é saudável. Esse cara só pode estar de brincadeira. Gente, em sã consciência dizer isso, do meio neopentecostal é um absurdo. Gente, olha só o que Edir Macedo faz nos cultos dele lá. Tem pessoas que entram lá, por exemplo, com tudo que tem e saem com nada. Aí, você vem me dizer que o meio neopentecostal prega o evangelho? Um evangelho saudável? Pelo amor de Deus, meu querido, não dá para engolir essa ideia, né? A pregação lá... Você está sendo juízo, minha querida. Não, eu não estou sendo juízo. Eu estou trazendo fatos. Eu assisti vários programas antes de vir para cá desses pastores neopentecostais. Todos eles acham um jeito de achar na Bíblia um texto que está falando sobre dinheiro, sendo que o texto em si nunca está se referindo a nada disso. Uma outra coisa... Com você, você não pega e não entrega. O marco dos profetas... Não, mas eu estou trazendo esclarecimento ao povo. A gente está aqui em um debate para isso. Eu penso que o debate serve para trazer esclarecimento a quem está em casa. Então, assim, escute. A minha igreja não tem isso. Na minha igreja tem exposição bíblica, na minha igreja tem teologia, na minha igreja tem ensino. Glória a Deus por isso. E que o povo abra os seus olhos e sai. Porque é assim, ó... Na minha também, não tem que ter uma situação... Olha, eu prego o evangelho, eu conheço a Bíblia inteira. Eu prego o evangelho todos os dias. Tem os canais todos os dias. E não tem a situação de dizer pode seguir a rede social, BP Betão, Igreja em Vinhedo. E não estamos com um rótulo dizendo sou isso ou sou aquilo. Nós somos a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo deve buscar divisão. Ah, mas quase agora ele disse, olha, eu sou formado na USP. Peraí, ô Betão, você entrou em contradição, cara. Eu quero usar rótulo, mas no começo ali do debate já começou ali, jogou ali um diploma ali, né? Ah, eu fui formado na USP. Vamos buscar aquilo que é positivo. Eu entendi o que a missionária está falando. Vamos buscar aquilo que é positivo. Eu entendi o que a missionária está falando. No movimento neopentecostal, aconteceram, por exemplo, as novidades, as novas heresias que existem hoje. Então, por exemplo, Dente de Ouro começou nesse meio. A questão de unção dos animais. Lembra, Betão? De a pessoa ficar rugindo de quatro, andando lá. Esse Toronto Blessings. Eu estive em Toronto. Eu estive em Toronto. Eu estive lá e tal, tudo mais. Viu? A pessoa não risada. Esse é o gargalhado sagrado, não sei o que e tal. A unção de Toronto, gente, é uma coisa absurda. Depois, vocês pesquisem no YouTube. Pessoas, sabe, as pessoas estavam no chão, andando como se fossem ali animais, fazendo sons de animais. É uma coisa absurda. Aquilo dali não é unção de Deus, tá? Aquilo dali é espírito estranho. Tá bom? Aquilo ali não é de Deus. Eu acho que ele se orgulhou e falou, não, não, não. Eu conheço a unção de Toronto, né? Absurdo isso. O negócio do paletó, o que tangenciou a Assembleia de Deus também. A senhora vai lembrar disso. Não sei quanto tempo a senhora tem de fé. A vida do mundo. Mas, então, a senhora lembra que tinha pastor na Assembleia de Deus também jogando paletó. Sim. Então, eu acho que a questão não é o nome da denominação, mas o comportamento extra ou antibíblico. Porque tem coisa extra bíblica também na Assembleia de Deus. Porque essa prática não é exclusiva do Leopoldo Ecostal. Então, por exemplo, quando você tem... Vamos discernir as coisas. Vamos discernir o que é bom. Eu tô aqui pra dizer o que é bom. Eu disse o que é bom, ela disse que não tem nada bom. Então, não adianta a gente ficar discutindo... É, realmente você disse que o que é bom no neopentecostalismo é a pregação do Evangelho. Você tá de brincadeira comigo, meu amigo. Você tá de brincadeira. Só pode. Mas vamos lá. ...sobre rótulo. Vamos colocar a essência e o chamado. O chamado do Macalister. O chamado de cada um desses pastores. Não vou começar a colocar nomes porque eles não devem me citar nomes. Mas todos os chamados dele na sua autenticidade e genuidade... Você é de guerra genuína, né? Então, vamos dizer, na guerra genuína como denominação existe aquilo que não é genuíno? Vai existir o que não é genuíno. Vai entrar? Com certeza. Vai entrar. Não existe igreja perfeita. É, não vai proteger. O nome genuíno... O nome genuíno é invisível. É da igreja genuína. O nome genuíno vai proteger as más práticas? Não. Estamos aqui o quê? Pra denunciar as más práticas. E eu aqui pra denunciar as más práticas na igreja A, B, C ou D. E estou aqui pra defender aquilo que é saudável e pra dizer, olha, cuidado com mais divisões, cuidado com falsos profetas, cuidado com situações que são de exagero, mas não vamos massacrar as pessoas com rótulos, mas levantá-las como essência. Porque de repente veio dos Estados Unidos um vale tudo, né? Ou porque veio dos Estados Unidos vale. Não, vale o que está na palavra. Aqui sempre foi assim. É verdade. Vem dos Estados Unidos é meio santo. O Brasil importa tudo que vem dos Estados Unidos. Infelizmente. Mas então vamos lá. Sobre o que o pastor falou, depende também da Assembleia, né? Porque tem um monte de igreja aí que está abrindo a Assembleia de Deus, aí o Ministério, fulano e tal. Porque as igrejas, a Assembleia de Deus, se eu conheço de norte a sul do país, eu não lembro de pessoas, pode vir um profeta lá de fora, um pregador lá de fora, que as igrejas também tem muito disso, né? Ah, vem um fulano de fora. Mas você é dos Gideões? Não. Você não congrega na Assembleia de Deus lá dos Gideões? Eu cheguei lá recentemente. Então, mas você é de lá? Lá, quando tem... O pessoal fica soprando o microfone fazendo barulho de helicóptero. Mas quando tem... Então, o que tem a vir? Mas quando tem um congresso... Então, pode. Não, que vem o povo de fora, porque o povo de lá não faz isso. Então, vamos por parte. Meu Deus, era dos Gideões lá do sul? A questão... Graças a Deus. A questão não é... É, realmente, os Gideões é uma bagunça. É uma bagunça. Infelizmente, eles perderam o foco do congresso, que era um congresso de arrecadar dinheiro para projeto missionário, né? Que os Gideões é muito forte nisso. E parece que perdeu um pouco a essência, né? Virou uma bagunça. É aviãozinho, é isso, é aquilo. Mas, enfim, né? Eu acho que é impossível você chegar... Vem falar de dinheiro nisso. Calma, Betão. É impossível você chegar numa igreja e falar assim, ó, aqui tem 300 irmãos que congregam. Então, essa igreja aqui é certa. Essa aqui está 100%. Não existe isso. Não existe. Está há sete igrejas do Apocalipse aí. É complicado dizer isso. Não há sete aí. Eu sou fruto da Assembleia de Deus. Eu amo esse ministério. Entendeu? Mas, por exemplo, lá não pode ter barba. Onde está ali na Bíblia? Nugar nenhum. Não é uma regra. Não, a gente está escrito aqui. Não pode cortar, tirar, colocar. Bastão, mas isso faz parte dos usos e costumes que cada igreja adota para si. É o uso de costumes, mas é proibido. Mas é dentro do ministério para levantar obreiros. Mas é doutrina de homens. É doutrina de homens. Sim, mas falsa profecia não é doutrina de homem. Então, vamos lá. Vamos para o parte. Claro que falsa profecia é um pecado gravíssimo. Sim. Eu entendo que você tem razão quando você diz que tem isso mais no movimento neopentecostal do que no movimento pentecostal. Eu concordo. Que é o que a gente está trabalhando hoje é o movimento neopentecostal. Exatamente. Até o César concordou. Agora, não é só porque uma igreja é jovem que ela é neopentecostal. Precisa ficar claro também aqui para as pessoas que não é a data de fundação da igreja que define em que quadrado ela se encontra. Até porque tem igrejas saudáveis. Eu hoje vejo que a igreja do Paulo Júnior é uma igreja saudável. É uma igreja que é ensinada o Bíblia. Eu estou falando desses movimentos. Eu não estou me referindo a todos englobando todos. Eu estou falando do movimento em si, pastor. Então, assim, uma coisa. Falsas profecias. Segunda, escândalo. Divisão. É só o que acontece. Desde 1975, quando a de Macedo saiu da Igreja de Nova Vida até 2022 agora, que é o último caso mais recente do bispo Luciano Neves que rompeu com o Valdemiro Santiago, passando aqui pelo... que dividiu também com ele, que abriu a plenitude, que eu esqueci o nome dele, Agenoduc e tantos outros. Tudo fruto de divisão. Então, qual é o propósito? Agenoduc, Valdemiro Sandiabo, Pedim Macedo. Esses são os apelidos que eles têm por aí, né? Colocar o pastor no perfil ali da igreja. Está lá o pastor com a esposa dele. Eu já vi casos em que o povo passa tocando no pé da mulher do Valdemiro Santiago como se aquilo ali tivesse um são. Eu fiz uma pesquisa de campo agora, lá na Escola de Ministérios, na hora do almoço. Eu saí pra ir dar uma olhadinha lá naquela igreja que fica de esquina com a igreja da Debrais. O que é que tinha? No meio dia, um monte de gente fazendo fila pra pegar a ungida no posto de Jacó. Isso é uma palhaçada. Essa questão de divisões, ela começou com mais frequência, porque eu sei que teve igrejas que eram reformadas, que eram tradicionais, que acabaram se pentecostalizando, mas eu estou falando da divisão em si, das divisões que começaram a acontecer. Hoje, qualquer pessoa que discute com o pastor, porque o pensamento dele não é igual, que é fazer o quê? Abrir uma igreja lá na esquina. E fazer o quê? Ficar forçando o povo a trazer dinheiro. Eu não estou falando aqui de dízimo, não estou falando de oferta, que isso é coisa voluntária. Eu estou falando de pedança de dinheiro. Inclusive, esse bispo aqui, Luciano Neves, ele fez agora um projeto novo, 500 mil pulseiras a 100 reais cada uma. Eu preciso falar. Não, mas você tem que entender. Você vai colocar os nomes, querido, é o seguinte, a divisão, seja uma ou seja mil, ela é divisão. Então, não vamos peitar, achar a divisão pior que a do NEL, ou a divisão do NEL, do NEL, do NEL, com a divisão que existe no seio tradicional. Nós temos que denunciar as divisões. Então, eu estou aqui para dizer, vamos olhar aquilo que é positivo, que existe positivo, e vamos pegar o negativo que é a divisão. Deus olha para a cidade de São Paulo, ele vê uma igreja só. Ele olha para a cidade, como está na Bíblia, a igreja em Corinto, igreja em Gato, igreja em Éfeso. Deus olha para uma localidade e fala, aqui estão os meus filhos, aqui está a minha igreja. E agora, as pessoas que são os guardiões, está lá os gedeões, vamos lá, os gedeões que vão ser os guardiões, dessa ou desse valor. Deus colocou esse objetivo, vamos guardar esse objetivo. Agora você vai encontrar no meio dos gedeões, escândalos iguais em outros lugares. Vai encontrar nas situações, em todo lugar. Porque não existe uma defesa dizendo, isso aqui não entra, isso aqui vai entrar, e você vai aprender a resistir. E a palavra vai ser colocada para que a pessoa aprenda a resistir. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas como é que eles vão, se eles nem são ensinados na palavra, eles só são ensinados naquilo que o pastor quer ensinar, e na maioria dos casos é pedir dinheiro. E uma outra coisa, pastor, só rapidinho, para pontuar. A questão dos gedeões, teve escândalos, teve divisão, teve muita coisa errada, mas depois que o pastor Zilmar assumiu a presidência dos gedeões, a situação mudou. Se você for lá hoje, de domingo a domingo tem culto de ensino, tem culto com as mulheres, culto com os jovens adolescentes, mas o congresso dos gedeões é um caso específico, que eles convidam pastores específicos, para quê? Para o povo ir e abençoar a obra. Isso que aconteceu nos gedeões, que você falou, que mudou. Pode acontecer em outra igreja, ou só pode acontecer lá? Mas o senhor está falando de quê? Da divisão ou da questão do dinheiro? Não, tipo assim, de ter tido escândalo e mudar para melhor. Porque assim, é assim, pode acontecer em qualquer igreja. A primeira coisa, somos feitos de carne. Então, nós estamos propícios a cair a qualquer momento. Eu não conheço nenhuma igreja, nenhuma igreja, tá? Que nunca teve um escândalo. Tem, gente, por quê? Somos seres humanos. Então, vai ter na Assembleia, vai ter na Batista, vai ter na Presbiteriana, vai ter na Assembleia, na Assembleia eu já falei, Deus é amor também. Então, várias igrejas, vai acontecer essas coisas. Então, é necessário saber, entender, quando que nós temos que perdoar ou quando nós temos que nos afastar, tá? É possível acontecer? Mas escute, pastor, se uma igreja é séria, ela é filiada a uma convenção ou ela está sujeita a uma autoridade maior, acontece uma situação dessa que eles vão fazer, tira o pastor e coloca uma outra pessoa. Mas se é uma igreja que é fruto de divisão e que o pastor é o presidente, ele pode adulterar, ele pode fazer o que ele quiser, ele vai continuar lá. Quem é que vai tirar ele de lá? Betão, eu dei uma apertada aqui na missionária no começo, vou apertar o C agora. Por também. Seguinte, de fato, meu irmão, algumas heresias como essa de que, eu vou chamar aqui de heresia, mas eu não sei qual a sua opinião, para mim é, essa questão de que todo mundo tem que ter, tem que ficar rico, todo mundo tem que, a morte de Jesus tem a ver com prosperidade financeira e tal, esse para mim é um problema. também, essa questão dos, dos líderes, né, então, uma igreja neopentecostal, o líder é tipo o dono da igreja, não tem uma convenção, não tem uma, um colegiado, não tem alguém acima, não tem alguém que discipula, não tem ninguém, o que você acha saudável essas coisas? A cura para todas essas situações é a unidade do corpo de Cristo, por isso que eu vim aqui declarar, se você vai pegar um grupo e dizer assim, vocês não tem nada de bom, são raça de víboras e vão jogar tudo fora, a missionária falou que ela é João Batista, ela quer ser João Batista nesses dias, ela não falou isso no debate, tá bom, então, cuidado tio, cuidado tio. O Batista perdeu a cabeça e depois duvidou de Jesus, então, essa situação tem que ser observada com maturidade, eu concordo com você que a falta dessas pessoas não terem a quem se reportar é a falta da unidade do corpo de Cristo, deveriam ter o que se reportar, deveriam buscar ajuda no tempo da dificuldade, deveriam realmente estar juntos e não colocar rótulo em todo mundo, quem não quer ser mais próspero, os coaches entraram nesse meio aí e estão dando a receita deles sem o evangelho, e estão fazendo adeptos, agora, o que nós precisamos, levar a verdadeira palavra do senhor, a palavra do senhor não diz que você vai ficar rico e milionário, não diz isso, ela vai querer colocar no seu espírito prosperidade e infelizmente em nome de uma ganância que há no coração das pessoas, entrou um vale tudo, o vale tudo está nos Gideões, o vale tudo está no Pentecostal, o vale tudo está na igreja A, B ou C, está em todos, o vale tudo, ele não se, ele não busca esse eu não entro, ele entra em todos, agora, quem vai resistir? Então, Filadélfia tinha essa marca da resistência, tinha pouca fé, havia uma porta aberta, havia a chave de Davi, então, vamos olhar Éfes, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sartes, Radé, Fila de Sé, vamos entender que há vencedores em todas essas igrejas e vamos buscar um padrão de ser um vencedor, vamos ser um vencedor em Sião hoje, vamos ter um vencedor na igreja do senhor, vamos ser um vencedor pela unidade do corpo de Cristo, agora, colocar o rótulo em alguém dizer você é 100% errado e você não serve, é se colocar na cadeira de Moisés onde há escribas e fariseus, o nosso debate aqui é para encontrar o saudável e para encontrar um caminho que seja um caminho de unidade para todos. O saudável que até agora não foi apontado, eu acho que o caminho da gente mostrar prazer, o certo, não é ficar expondo o que o outro está falando ou dizendo o que o outro está falando errado, mas vamos lá, a unidade cristã está fazendo. O senhor, a nossa unidade cristã tem que ser mantida com critério, não é de qualquer forma, a nossa unidade, a unidade da igreja verdadeira, a igreja genuína, ela tem um marco que é a santidade, que é a mudança de vida e há coisas que a gente não vê nesse meio, eu não estou dizendo que na Assembleia de Deus não tem escândalos, mas o que eu estou dizendo, por exemplo, você está olhando os comentários aí, aí tem um monte de gente nos comentários dizendo o que? Ah, porque na Assembleia de Deus tem um monte de escândalos, que Assembleia de Deus? porque a Assembleia de Deus que é ligada a ministérios, quando acontece um escândalo, o que foi que eu acabei de falar, eles tiram o pastor só do meio, eu vivo no meio há 36 anos, não é na palhaçada, não é, não, eu vou alisar a cabeça do pastor e ele pode ficar do jeito que está, não é assim, entendeu? Então assim, se eu não posso generalizar e dizer que todo mundo é ruim, você também não pode generalizar e dizer que... Vamos lá, calma aí, vamos lá, deixa eu falar uma coisa importante, tá? Normalmente, aquelas, aquelas, né, Assembleias que são grandes, né, aquelas Assembleias de Deus, que tem ali um monopólio, um monopólio, essa é a verdade, né, que aquela ideia de passar filho após geração, tornando ali o filho pastor ou algo do tipo, essas Assembleias que são grandes, né, infelizmente, mesmo quando acontece um escândalo ou algo do tipo, eles não tiram ali o pastor, eles não vão tirar o pastor, não vão tirar, porque existe ali uma escala familiar que deve ser respeitada e o pecado da pessoa que cometeu não é maior do que, por exemplo, a sua genealogia pastoral. Então, opa, não, o cara pecou, mas vamos abafar, vamos deixar de lado, né, vamos perdoar ele e vamos mantê-lo ali, né, no cargo pastoral sem problema nenhum. Então, tem algumas Assembleias de Deus que acabam fazendo isso, não é somente algumas Assembleias de Deus, tá? Tem igrejas tradicionais, tem igrejas reformadas que também acabam fazendo isso. Então, não adianta falar, olha, isso acontece só no meio neopentecostal ou no meio pentecostal, não, no meio tradicional essas coisas também acabam acontecendo, tá? Não estou aqui passando a mão na cabeça de ninguém, de ninguém que é reformado, tá bom? Isso acontece no meio reformado também. Então, temos que ir com calma, tá bom? Calma aí, missionário. Olhem. É, falei pastor, mas foi missionário, missionário. Ato falho. Nesse momento, a Igreja Assembleia de Deus em Curitiba, tá passando por uma situação difícil, porque o pastor, o presidente, ele comprou um imóvel de 3 milhões. Exatamente. E eles não tiraram ele, ele continua lá. É porque no estatuto da igreja tem essa brecha, né, ele só pode sair caso ele morra, ou se ele mesmo levantar, né, uma reunião ali pra... Mas a igreja é o povo, cada um tem um pastor que merece. Sim. Igreja são as pessoas. Mas quando a pessoa conhece o evangelho de verdade é diferente, porque se ele olha, se ele conhece a palavra de verdade e ele vê que ali tá errado, tem algo de errado, o que ele vai fazer, ele vai procurar uma igreja mais perto da Bíblia dele. Ele não vai procurar uma igreja mais perto da casa ou que tem um profeta a gosto do freguês. Uma outra coisa que eu queria pontuar, pregar na mídia um falso evangelho, isso aqui também nunca foi saudável. Não adianta, eu tô na mídia, sendo que eu tô ensinando o povo, levando o povo a um salvador que nem eu conheço. Ou que eu conheço, mas eu tô querendo arrumar ali direitinho, deixar bonitinho pra dizer que cresce. Não, ah, porque esse movimento tá crescendo. Câncer também cresce. Então a gente tem que olhar de verdade o que que tá acontecendo aí. É crescimento ou é inchaço? É crescimento saudável ou é crescimento... Né? Porque assim... Peraí, mas existe conversão nessas igrejas? Salvação? Sim, mas quem é... Então tem crescimento. Quem é salvo lá, faz o quê? Procura uma igreja saudável. Se verdadeiramente tiver no coração o desejo de caminhar pro céu, ele não vai ficar ali apenas pelo movimento em si. Deixa eu falar uma coisa importante. Existem pessoas convertidas no meio neopentecostal? Sim, existem pessoas que são convertidas. Pregando Jesus, falando bem ou mal, o importante é que está falando sobre Jesus. Tá? A palavra vai ser semeada. Às vezes, com uma oração do Pai Nosso, a pessoa pode se arrepender dos seus pecados. Nós não podemos ficar, na verdade, limitando o poder de Deus por causa de algumas paredes. Não. Deus é um ser soberano. Ele decide. Ele faz o que Ele quiser. Ninguém ensinou a Deus a fazer algo. Ninguém instruiu o Senhor. Quem, pois, deu a Ele para ser retribuído? Deus faz o que Ele quiser. Então, é claro que existem pessoas convertidas no meio neopentecostal. Entretanto, quando essa pessoa descobre o que realmente é o Evangelho e ela sabe que ela é salva, ela não continua naquela igreja neopentecostal ou alguma seita. Uma pessoa que é convertida, ela vai entender o que é o Evangelho, o Espírito Santo vai abrir os olhos dela e ela vai sair daquela igreja que é uma seita ou uma igreja neopentecostal. Então, quando a pessoa descobre essas coisas do Evangelho, ela entende que não pode mais ficar ali. Então, ela procura uma igreja bíblica. Eu acho que ela está tentando fazer a oitava igreja aí. Os vencedores estão, minha senhora, em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia, Sabe qual é a diferença? Você pegar lá, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, ele fala assim, quem tem ouvidos para ouvir ouça aos vencedores. Depois, ao que vencer. Ele inverte. Ele diz, ao que vencer, quem tem ouvidos para ouvir ouça. Então, você percebeu essa diferença? Já percebeu essa diferença nas sete igrejas ou não? Há uma diferença ao final de cada uma delas em relação aos vencedores e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Certo, quando o Espírito fala ao coração... O Espírito está falando às igrejas e os vencedores estão sendo produzidos. Estão sendo ouvindo e saindo desse jeito. na neopentecostal, há vencedores produzidos na Assembleia de Deus e há escândalos igualmente em todas. A base de dizer esse tem menos ou esse tem mais é uma base amostral e estatística que tem que ser observada matematicamente. Não, tem que ser observada a luz da palavra. A gente não está aqui para expor matemática ou direito, como foi no debate anterior. A gente está aqui para expor a palavra. O que a Bíblia diz acerca disso? A matemática é da palavra é a expressão mais matemática que existe. E está usando Gênesis, um, né? Bereshit Barad Elohim no princípio criou Deus. Aí vai começar os céus e a terra. Ele vai começar a usar aí uma ideia matemática de uma ideia na verdade hebraica, né? Vamos ver se ele vai entrar nisso, né? Vamos ver. Mas o que está sendo tratado hoje aqui não é matemática. É um movimento que não vai ter gostado se ele é saudável. É a matemática de Deus é muito precisa. A senhora vem como uma metralhadora dizendo que é João Batista. Cuidado com a cabeça. Não estou dizendo que sou João Batista. Estou dizendo que estou clamando no deserto falando algo que pouca gente hoje tem coragem de falar. Não é coragem, minha senhora. Calma aí. Vamos lá. Vamos falar uma vez senão vai ficar ruim. Vamos lá. Conclui aí, Betão. Conclui. Eu digo o seguinte. Nós vamos ter vencedores em todas as igrejas. E nós vamos ter dificuldades. Já está escrito em Apocalipse 2 e 3 todos os tipos daqueles que o Espírito está dizendo e daqueles que estão se levantando como vencedores. então não é um deboche em ninguém que venha o Espírito e levanta vencedores. Que possamos estar em Sião. Que possamos acreditar que o Senhor está buscando a todos e dizer o que isso veio de positivo. Sim, veio de positivo a quebra da tradição. Veio de positivo ocupar os espaços na sociedade e buscar um testemunho. Veio de positivo a inclusão social. Quantas pessoas saíram das drogas, das dificuldades e estão vivendo uma condição diferente. Por quê? ouviram a palavra pelos meios de comunicação que o Senhor deu a Macalister. Ele foi um grande precursor dessa situação. Entrou no meio de comunicação trouxe a condição quantas curas que você já não ouviu. Eu sou testemunho de várias curas que o Macalister... Interessante que ele falou que não é bom ficar citando nomes, né? Mas quando é para citar o Macalister ele cita. Então, até agora foi a única pessoa que ele citou. É, estranho. Macalister profetizou e declarou as pessoas que receberam e foram e estão vivendo uma vida diferente. Então, não adianta colocar rótulo, minha senhora. Você vai ter verdades e mentiras em todos os lugares. Deus busca os vencedores. Leia Apocalipse 2 e 3. Se você ignorar o lado negativo das igrejas e do pecado, as elezias só vão crescer. Então, você tem que falar e focar assim no pecado. Que evangelho é esse? Porque eu não estou entendendo. Você está falando o tempo todo de que eu tenho que pegar o lado saudável. mas eu tenho que expor o errado também porque o povo só vai saber que está errado se eles aprenderem a luz da palavra. Uma coisa que não há, foco na pregação da Bíblia, na exposição bíblica, nas pregações dessas igrejas. Uma outra coisa, a ética escandalosa. Lá tem todo tipo de escândalo e aqui era o que eu queria entrar. Porque também tem a questão aqui da... A questão da igreja de Curitiba, por exemplo, já foi denunciada e está todo o Brasil está sabendo. Por quê? Porque ali tem um crivo, ali tem um acordo, ali tem uma convenção que julga aquela causa e a convenção está de olho lá e os pastores estão se opondo e tem pastores... E até hoje não adiantou nada. Mas vai resolver, mas o senhor sabe que vai ser resolvido. Isso é Babilônia. Babilônia está em todo lugar. Infelizmente, é o que eu falei anteriormente. Quando uma igreja é grande demais, quando tem um líder que é poderoso, ele pode comprar uma casa de 3 milhões, ele pode comprar uma BMW de 500 mil reais. Sempre vai ter uma justificativa. Por quê? Porque a ideia espiritual de ser o grande sacerdote da igreja é muito maior do que, por exemplo, os seus problemas com a igreja, os seus pecados. Não está no rótulo. Deixa eu concluir. Certo. Nessas igrejas neopentecostais, o que tem de abuso? O que tem de marido agredindo mulher? Nas igrejas neopentecostais tem, mas... Por quê? Por exemplo, para ser um pastor, só porque homem pode ser pastor, não pode. Tem que estudar, tem que ser preparado, tem que ser levantado por Deus ter chamado. Hoje, qualquer um que quer ser pastor nesse meio diz que é pastor e ainda sai consagrando um monte de gente a pastor também. Aí o que acontece? Abuso, agressão, pastores homossexuais. Ontem mesmo eu vi numa página, uma mulher descobriu que o marido dela pastor era gay. E aí, ele estava onde? No meio desse movimento, porque esse movimento não prega mudança de vida. Uma outra coisa, se denomina um pastor, sai ungindo gente, é um monte de pastor que já divorciou, não sei quantas mil vezes que está pastoreando nessas igrejas, mulheres sensuais, sim. Lá do Nordeste tem um, então, que é uma vergonha para o meio cristão, para as mulheres de Deus de verdade, que andam por aí pedindo pix e depois as profecias não se cumprem e o povo vai lá e pede o pix e diz isso é uma palhaçada. E onde é que acontece essas situações? É no meio reformado? Não, é no meio das Assembleias de Deus Saudáveis, já que nós estamos falando da Assembleia de Deus? Não, é no meio, né? O pentecostal. Uma outra coisa, foco na maldição hereditária. Uma senhora chamada Neuze Tioca, ela tem um programa de libertação e eu tenho um amigo que está nos acompanhando agora, ele não mora mais no Brasil, mas ele, para entrar nesse processo de libertação, ele era, acho que, professor de jiu-jitsu. E aí, ela disse que os problemas que ele tinha eram por causa do jiu-jitsu e ele tinha que abandonar o ganha-pão dele se ele quisesse ser liberto. Isso é uma palhaçada. Onde é que a Bíblia está ensinando isso? Porque quando a Bíblia fala de Deus castigar a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, ali é algo voltado para a idolatria. Ali não é algo voltado para todo tipo de pecado. Aí ficam pegando trechos isolados da Bíblia para colocar sobre o povo um jugo, uma carga que nem eles mesmos são capazes de carregar. Bom, tradicionalmente, quem é contra as lutas é mais Assembleia do que as neopentecostais. É o oposto que ela está dizendo. Geralmente, é contra lutas, né? O crente poder fazer Karatê, Jiu Jitsu, não sei o que lá. É, realmente isso é verdade, né? Aquela ideia de, olha só, é um esporte muito violento, é uma profissão muito violenta, então não é muito adequada. Então, o meio pentecostal é um pouco mais firme nessa ideia, né? E eu acho que o neopentecostalismo se importa com isso, sim, mas nem tanto. O importante é você dar dinheiro. Olha, você faz Jiu Jitsu? Beleza. Quanto você ganha? Ah, eu ganho isso. Ah, então o seu salário é gordo. Então tá ok, pode continuar fazendo. Então, eles acabam ali, né? Negociando. Se você der um bom dinheiro, olha, a gente não vai falar nada contra você. Mas esse caso, enfim, aconteceu. Foi o contrário. Tá bom. Betão. Não, tô dizendo que assim, os exemplos que ela tá colocando são exemplos de pecados e de generalidades que se encontram em todos os lugares. Então, nós temos que enxergar aquilo que é positivo e volto a dizer, você quer debater? Gente, me desculpe, tá? Mas esse cara aqui, o Betão, é o nome dele, Betão? Eu acho que esse é o nome dele. Ele não é neopentecostal. Não é. Poderia chamar aí, não sei, algum apóstolo ou algo do tipo, mas até agora ele não falou nada sobre o movimento neopentecostal, não contou a história do movimento neopentecostal, não falou, por exemplo, as qualidades do meio neopentecostal, não. Quem falou, na verdade, foi a Ruth. A Ruth falou sobre essas coisas, né? Mas ele que deveria falar, defender, não. Ele tá apenas rebatendo aquilo que a Ruth tá falando, mas ele não traz nenhum benefício, assim, com alguma informação que é válida, né? Uma informação que atribui algo de bom. Não. De novo, ele tá vindo com essa história de Apocalipse. Ele não sai disso. Já é a quarta vez que ele cita as igrejas em Apocalipse. E até agora, ele nem falou sobre, por exemplo, as coisas boas do meio neopentecostal. Não falou não. Todos estão ali. E todos os vencedores podem ser extraídos desse ambiente. E que o senhor nos faça vencedores, e não simplesmente pessoas que vão atacar. Eu falei, das pedras não tem pedra? Tá só tirando pedra em nomes. Não, eu tô trazendo os fatos, pastor. Se pra você, os meus fatos são pedras, então... O seu fato, o seu fato, ele está realmente... Não é o meu fato. O seu fato, ele não é a verdade. Verdade e fato são coisas diferentes. Verdade e fato é o que o senhor tá dizendo, então. São coisas diferentes, a perspectiva. Eu conheço... Você conhece a Neuza Itioca? Já confrontou ela com relação a isso? Não, não confrontei mais. Então não devia estar falando. Sei de casa. E não é só dela também. Não, virou fofoca, não. Olha, se você não conhece a pessoa e está falando dela, como uma cálice... Mas ela conhece a pessoa envolvida. Escuta aqui uma coisa. Ela conhece muitas pessoas. Vamos até a fonte e analise na fonte o que está acontecendo. O que ela vai fazer? Se defender. Quem é público tem que dar a cara a tal assim. Encontrar em perspectiva, encontrar um caminho, que seja um caminho de reconciliação, restauração, restituição e vencedores. O senhor está buscando vencedores em todos os lugares. Que haja arrependimento nos ideões, nas coisas que aconteceram. Haja arrependimento em Curitiba, haja arrependimento na igreja em Vinhedo, na Genuína, em todos os lugares. Sim, eu não tô falando de arrependimento. O espírito está buscando arrependimento. O espírito está falando. As pessoas estão buscando. Nós estamos defendendo aqui o seguinte. Vale tudo não existe. O senhor está defendendo que é sadio o movimento. Eu estou dizendo que não é. Existe as pessoas. Não é a questão do movimento. Eu estou dizendo que o rótulo não está definindo coisa alguma. O que tem que ser definido é a história. E respeite as histórias e não... Ele falou sobre histórias. Olha, respeite a história, ou as histórias e tudo mais. Mas ele não falou nada sobre a história do meio neopentecostal. Citou apenas uma cálister. Mas nenhum. Nenhum. Eu quero ver se ele citasse o Edir Macedo. Eu queria ver o que ele iria falar sobre o Edir Macedo e seus benefícios para o reino de Deus. Para o crescimento da igreja evangélica. Ele não falou nada. Então, olha, particularmente eu fiquei muito desapontado com o Betão aqui. Que foi convidado, né? Porque ele não conseguiu defender se o meio neopentecostal é saudável ou não. Vai pegar um... Daqui a pouco ele volta lá para as igrejas do Apocalipse. Você quer ver? No caso da Neuza Itioca, ou uma situação do Roberto Macalister, está destruindo tudo. Não é só a Neuza Itioca. Isso é completamente... A Tânia Tereza também tem um processo, tem um programa aí de libertação. Você está buscando, você está buscando pessoas e colocando... Essa aí eu não conheço. É. A Tânia Tereza tem cursos aí de libertação, de quebra de maldição, maldição hereditária, essas coisas aradas todas. Você está pegando uma situação que não... O que é conveniente? O que nós temos aqui para debater? Se é saudável ou não. Então, o que é saudável, o que não é saudável. Mas, tá, e o que é saudável? Eu estou dizendo aqui, o que é saudável é a salvação das pessoas, a quebra da tradição. Não, mas isso aí tem em todo lugar. A gente está tratando da questão do neopentecostalismo. É que você tem que ver... É, exatamente o que eu estou falando. O histórico. O histórico veio daí. O histórico é mais negativo que positivo. Não é. E uma outra coisa, eu acabei de receber um dado aqui. O pastor de Curitiba foi obrigado a vender o apartamento, né? Então, assim, pelos próximos dias, essa situação já está sendo resolvida. Mas são fatos. Mas escute uma coisa. Você não vai defender. A Babilônia é um sistema de divisão. E onde tem Babilônia, existe realmente o quê? O fim repentino, a queda, a divisão. Está escrito em Apocalipse 18. Quem usa esse argumento de Babilônia é a igreja católica. Cuidado. Cuidado defender esse argumento. Porque daí você está batendo na ideia de tradição. Porque a igreja católica se intitula como a igreja oficial do próprio Cristo. E depois o que aconteceu ali com a reforma protestante foi praticamente o marco da Babilônia, quando houve divisão. Então, cuidado. Não é somente a igreja católica que fala sobre isso, né? A igreja católica diz que Lutero foi um rebelde. Foi um rebelde. Inclusive, existe uma canção no YouTube que os católicos fizeram, né? Falando sobre Lutero no inferno. É uma canção, sabe? Escreveram e cantaram uma canção dizendo que Lutero estava no inferno. Assim como algumas freiras ou santas, né? Elas também tiveram várias visões vendo Lutero no inferno. Então, cuidado com essa ideia de Babilônia. Inclusive, o adventismo mesmo, por exemplo, diz que as outras igrejas, né? Que não fazem parte ali da igreja remanescente. Que a igreja remanescente é eles, né? A igreja adventista. Essas outras igrejas fazem parte da Babilônia. Então, cuidado ao usar esse argumento. Cuidado, porque você pode cair em um poço muito fundo. Porque daí, como que você vai rebater essa ideia? Você dizer o seguinte, olha, quando tem divisão é Babilônia. Então, peraí. Então, quer dizer que a sembra de Deus é Babilônia? Quer dizer que presideriana é Babilônia? Igreja batista, Deus é amor? Então, cuidado com o seu argumento. Então, Babilônia vai existir. Nós temos que buscar a unidade. Eu estou tentando ver se eu consigo ter unidade no seu espírito. Para defender os vencedores nas igrejas. Se for realmente só dizer nada presta, então vamos deixar em segunda instância, que é o trono branco, que é o juízo. No momento que nós estamos aqui, é para jogar luz nos assuntos, abençoar as pessoas e não colocar condenação. Eu critico veementemente, pastor César, eu estive aqui em vários debates, o uso de nomes como está sendo dessa interlocutora. Eu acho muito negativo nós estarmos no meio de comunicação com a musical, falando em nomes das pessoas e decretando as pessoas dessa maneira. Eu não estou decretando, eu estou trazendo fatos. Não é musical, né? Cada um é como por si. Daqui a pouco vai ter... É um debate, Betão. Mas você viu que a lei está vindo aí, que a pessoa que falha é uma opinião, o veículo vai ser responsável. Pastor, escute. Então, querida, minha querida... Eu estou trazendo fatos, eu não estou... Eu estou trazendo fatos, não estou... Então, omita os nomes, por favor. Ah, omitiu o nome, pelo amor de Deus, rapaz. Paulo dava nome aos bois. Paulo entregou um homem a Satanás. Deu nome? Deu nome? Sabe, gente? A gente está muito preocupado em ofender as pessoas, né? É claro, se você ofendeu o caráter da pessoa, é uma coisa. Agora, se uma pessoa está disseminando uma doutrina falsa, e você vê aquilo acontecendo e não denuncia esse falso profeta, você acaba sendo ali conivente com aquela prática. Então, parabéns, Ruth. Você fez o que realmente uma pessoa cristã deve fazer quando está diante de uma heresia, diante de uma falsa doutrina, que é dar nome aos bois. Tem que dar nome aos bois. E não coloque isso nos rótulos. Para encobrir a situação, para não trazer luz? Porque se você quer trazer luz, a gente tem que trazer o lado positivo e o lado negativo. A luz você vai trazer para a pessoa que está afetada. Eu estou falando contra a sua técnica de ficar expondo as pessoas dessa maneira desagradável e não trazer ao debate a luz que é necessária para cancelar as situações finais. Vamos lá, missionária. Manda a sua vez. Então, pastor, eu sempre penso que quem está nesse meio, por exemplo, agora aí vai ter alguém que esteja lhe defendendo e está contra mim. Vai ter alguém que vai estar me defendendo e contra você. Então, assim, a gente tem que olhar para essa situação e trazer luz, sim, ao povo. Uma outra coisa que não deu tempo de falar, né? Sobre a questão da teologia da prosperidade, que é uma coisa muito, né? A hermenêutica, alegórica, o vocabulário que é usado nesses lugares, a negação do que é mal e tantas outras coisas. Mas, assim, eu penso que se você está no meio, você precisa, assim, vai ter muita gente para criticar o pastor César, vai ter muita gente para criticar um monte de gente. O que é que a gente vai fazer? A gente vai ficar se vitimizando? Não, você tem que chegar ali e trazer a sua verdade. Gente, já acabou o vídeo, tá? Agora são considerações finais. Vamos falar de duas coisas importantes. Eu concordo em partes com o Betão, e eu vou explicar por quê, tá? Ele disse que essas coisas, né, escândalos e tudo mais, essas coisas não acontecem somente no meio neopentecostal. E ele está correto, tá? Acontece na Assembleia de Deus, na Batista, na Presbiteriana, na Deus é Amor, Igreja Renovada, acontece em todas as igrejas. Eu entendo. Entretanto, essas coisas acontecem com mais frequência, infelizmente, no meio neopentecostal. Você pode dar um Google, por exemplo, e você vai ver o tanto de escândalo que existe no meio neopentecostal. Tem muito mais do que nas igrejas pentecostais. Tipo, desvio de dinheiro, por exemplo, a questão de bens materiais que são ilegais, pessoas que foram enganadas ao dar o dinheiro ali. Você pode ver, por exemplo, se você pesquisar no Google também, tem muita gente processando, dizendo que foram ali tapeadas, que foram enganadas, né, processos ali que são graves. Então, esses escândalos acontecem mais nas igrejas neopentecostais. A igreja em si, ela tem um papel, que é pregar o Evangelho, anunciar as boas novas. E quais são essas boas novas? Essas boas novas são Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele nos salvou. Ele nos salvou através da sua graça e nos trouxe redenção e vida eterna. Essas são as boas novas, tá? Qualquer coisa que você pregue além disso é um problema. Então, quando você coloca a riqueza e não a cruz, é um problema. Então, o meio neopentecostal vive disso. Teologia da prosperidade. Eu queria que a Ruth falasse um pouco mais sobre isso, né, sobre a teologia da prosperidade, que eu acho que é o grande marco do meio neopentecostal. Assim como a teologia da libertação, né, aquela ideia também de cura, sexta-feira forte, vale do sal. Então, é muito forte no meio neopentecostal. Para mim, tá, o meio neopentecostal é uma desgraça para a igreja brasileira. É uma desgraça. É claro que existem ali alguns frutos. Tem pessoas que são convertidas ali. Entretanto, essas pessoas convertidas, quando elas entendem aquilo que é o evangelho, elas não ficam ali. Elas saem dessas igrejas neopentecostais e elas vão para uma igreja bíblica. Então, é isso que nós precisamos entender. Agora, eu queria saber sobre a sua opinião. o que você achou desse debate? Comente aqui abaixo nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.